E salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, pack opening pra vocês, hoje é quarta-feira e como toda quarta- Ih! Ué! Oxi! Calma, calma que eu fiquei emocionado. Então no caso não é a Série A que vai vir agora? Como liga? Oxi! Tava muita gente falando que era a Série A, então aqui no caso a gente tem Mbappé, Vitinha ou Renato Sanches, é isso? Eu não lembro de ter português na Série A. A próxima liga, com toda certeza absoluta. Nossa, é a Ligue 1. Já vindo aqui nos DMS, vamos ver o que saiu. Temos aqui Seattle Saunders, Portland Triambers, Timbers. Qual que é da pegada aqui, rapaziada? A gente tem um Roldan e outro Roldan. São parentes esses caras? Portland aqui deve ser basicamente a mesma coisa. Dois Tchará. É, deve ser parente, que esses dois aqui são parentes também. Qual que era o que jogava no Atlético Mineiro? Acho que era esse aqui, né? Tá aí. Não interessa muito essas cartas aí. F demais, não presta pra nada. Nessa altura do jogo, infelizmente, não tá condizente com o que tá acontecendo, esse tipo de carta aí. Só se for pra, sei lá, pra brincar aí e fazer time temático. Poder jogar mesmo assim no AWL, no Division of Rivals, não tem muito porquê fazer isso daí. E como eu falei pra vocês, eu fui interrompido pela emoção de ter visto, provavelmente, a Ligue 1. Às vezes vocês já estão até rindo de mim aí. Vitão, você é burro, mano? Como é que você não sabe que agora é a Ligue 1? Ou então eu posso estar sendo burro porque é a série A e eu não tô sabendo. Mas, enfim, eu fui interrompido pela emoção e aqui o negócio é o doce da La Liga. Lembrando que a gente já jogou a Copa e na Copa a gente acabou tirando, infelizmente, o Fekizudo da Massa. Eu gosto do Fekizudo, mas como não tem nada especial nesse tipo de perna ruim, esse tipo de drible foi de F. Inclusive, eu mandei o Fekizudo da Massa nos DMS do Puskas. Aqui nos objetivos a gente tem do Rivals ao FUT Champions. Entre, contudo, nesse objetivo baseado no Rivals para ganhar pontos e classificação do FUT. Aí você ganha 20 jogos aqui no Division Rivals F para ganhar um pacote ouro prêmio de jogadores. Meio F isso aqui, hein? Meu amigo, estrelas de prata, normalmente sempre vem. A gente tem aqui o Sifuentes. É um cara que tem bastante defesa, físico, passe. Um cara legal para jogar de volante ali mesmo no meio dos partinhos. Uma carta bem top. Com quatro de perna ruim, vem com uma agilidade até considerável para um cara com a força dele. Tem baixa interceptação, infelizmente, mas é um cara prata. Então, ele também não poderia ser tão upado assim para jogar. Seria muito roubado. E o nosso time de pratinha está legal até. Eu estava precisando de um volante mesmo. Vamos fazer para a gente continuar e pegar aqui o XP. E aí, no caso, não tem mais nada de XP aqui, né? Aparentemente, vai vir no próximo TOTS aí o XP. Aqui no Marcos, a gente tem que concluir oito vezes agora para pegar oito jogadores da Bundesliga. Ué! Para que eu vou pegar oito jogadores da Bundesliga se não tem nem TOTS mais da Bundesliga? Que doideira, rapaziada. Que doideira, hein? Mas, enfim. Vamos dar uma olhada agora aqui. Oito, quatro e oito, seis. De boa, de boa de se fazer. Mas, antes, eu vou reciclar aquele Bruno Guimarães aqui no Melhoria Prêmio da La Liga. Eu vou fazer esse Melhoria Prêmio aqui uma vez. Porque, rapaziada, eu sonhei, mano. Eu sonhei que eu tirava o Ter Stegen aqui para poder mandar no Garantia. Então, já vou fazer ele aqui para a gente realizar esse sonho. Vamos tirar o Ter Stegen e a gente vai mandar no Garantia. Não que a gente precise. A gente tem muitas coisas e tem algumas cartinhas ali que dá para mandar. Mas, aí, seria uma boa. Aquele Castelhanos ali também já vai de base. Maluco horroroso. Teve um cara nos comentários do vídeo aí que falou, Vitão, testa o Castelhanos aí. O cara é bom. O bicho broca, viu? E aí, mano? Rapaziada, eu fui testar o cara. O bicho que perde. Ele não fez um gol. Acho que eu joguei sete jogos com ele e ele não fez um gol. Maluco horroroso. Muito ruim. Meu amigo, perdi a cada gol. Ainda bem que eu testei antes de começar a fazer o Bits, né? Ficar decepcionado. E aqui subiu. Não tiramos. É, Marco Ascensio. Não tiramos aqui o que a gente queria. Mas, temos um 8-3 aqui. Será que é negociável? É. Mas, esses caras aqui já dá pra gente mandar lá no primeiro. Marco Ascensio e Raktik. É, rapaziada. Tamo pobre, hein? Mano do céu. Que coisa horrorosa que tá acontecendo aqui com o nosso time, viu? Tá com carta 81 aqui na parada. Vamos ter que comprar umas cartinhas aqui pra gente mandar. Vamos ser de 82, 83. Eu acho que esse Dioce aqui, ele vai subir muito o overall do time. Comprar um Fekir aqui pra gente já colocar. E a gente consegue um 86 mais um 88 ali. Acho que dá pra gente tirar um 83. Nossa, ficou até no limite. Meu amigo. Rapaziada, eu ia falar pra vocês, hein? Tá compensando comprar a carta 91. Tacar aqui. Vamos só abrir esse Pekzinho aqui. Vamos ver se tem pelo menos um 84 pra ajudar nós. Ui! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Uhul, rapaziada. Eu tava falando no 84 pra ajudar nós. Blake Zada. Good demais. Vamos mandar já. Vale nada essa mundiça. Oito, 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 valendo 23k. Já vamos mandar aqui no 84. Já temos dois totes. Acho que com os dois totes que a gente tem, que é o tal do Blake. Olha, já tá até aqui nos goleiros. E o outro lá. Quem que era mesmo? Quem tinha mandado aqui? Eu tenho que terminar logo o carrasco que eu tô com o Easy aqui pra mandar. Já era pra mim ter mandado ele já, mas eu não mandei ainda pro caso que eu preciso fazer o carrasco. Aqui, ó, Castelhanos, ó. Bota um 90 lá. Cartinha horrorosa, rapaziada. Meu amigo do céu. Não vale nem a pena testar isso. Nem se tu tá começando. Se tu tiver começando, bota, sei lá, qualquer outro boneco aí que vai dar bom. Esse daí, Jesus Cristo. Que bonequinho horroroso, velho. Só passei raiva. Olha lá, já deu 84. Deixa eu até ver aqui. Se eu tirar esse cara daqui, acho que não precisa nem ser 90. Acho que um 89 já é GG. Vamos pechinchar aqui, né? Olha lá, um 89. Ui, é 90 certinho, ó. Nossa! Era ele. Tinha que ser o Castelhanos. Castelhanos. Vamos lá, rapaziada. Ele tava até no elenco lá, ó. Amigos do Jota. Então vamos lá. Abri nosso packzinho aqui. Eu queria muito que fosse Condê. Eu queria muito o Condêzinho da massa. Não precisa ser Benzema. Não precisa ser Vini. Mas também não precisa ter Stegg. Porque ter Stegg a gente já tem. Ter Stegg não. Vamos pegar um outro aí que não seja repetido. Molina, a gente já tem. Modrite, a gente já tem. Lorentz, a gente já tem. Valverde, a gente já tem. Dos caras brabão, cabuloso, quase nada. Eu não tô querendo, não. Vinícius Júnior. Benzema. Não, 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 não. Nada disso aí. E também dos mais ou menos, eu já tenho tudo. Então não precisa. Manda pra nós é o Condê que eu vou ficar feliz demais. Condê. Condêzinho da massa. Isso. Manda o Condêzinho. Manda o Condêzinho pro pai. Tá apertado. Manda o Condêzinho. Manda o Condêzinho. França, 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 França. Eu sabia que ia ser eu ter Stegg. Esse garantia aqui vai ser garantia ter Stegg. Ai, bicho. É inacreditável. Custava, Iezinha. Custava, mano. Não custava mandar o... Não custava, mano. Mandar um Condêzinho, bicho. Não tô nem pedindo muito, tá ligado? Agora a gente vai pegar esse cara aqui, velho. Vamos botar na... PQP, viu, velho. Vou te falar, viu, bicho. É muito duro, velho. Não tem nada pra nós mandar esse cara aqui. E eu tinha falado no começo do vídeo que eu tinha sonhado... Eu tinha tirado ter Stegg. Mas eu tinha sonhado de ter tirado ele no Melhoria Premium. Não no Garantia, pô. Ah, não, velho. Caracazinha. Aí tu machuca demais o Enem, mano. Não tem nada pra mandar isso aqui, velho. Nada, 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 nada. Chegou o Anri aqui, né? Mas esse Anri Zulu aqui não serve pra nada também. Esse coitado aqui não tá prestando, não. É, filho. Ainda perde um time 8x8 aqui. Vou mandar o ter Stegg no Rivaldo. Eu tô no projeto Rivaldo aí desde quando eu voltei a jogar fico. Quando eu voltei foi na época do footbuff. Eu terminei vários DMA e não terminei o Rivaldo. Falta 31 dias. Vamos finalizar esse Rivaldo aqui. Nossa senhora, falta só arrumar a bolada. Deixa ele aí, deixa ele aí pra depois. A gente faz ele só pra ficar lá no fio, lá de bobeirinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Por que que eu tô falando tanto nesse Condé? A gente tá jogando aqui os últimos jogos com o Rafa Marques. E tá aqui o Wizz, que a gente tá fazendo lá o carrasco. Só essa posição aqui que eu tô querendo, que é o Condé Zulu. O bom é que agora com essa garantia vai baratear as cartinhas da La Liga. Então a gente pode ir pegando aí o Condé novamente pro time com preço um pouco mais barato. Porque ele tava bem caro. Inclusive eu só vendi ele porque ele tava 200 mil coins mais caro do que eu paguei. Então eu falei, ah, não vou ficar Condézinho aqui. Vou fazer umas coisinhas com ele. E aí essas coisas a mais que a gente fizer, a gente faz um BME ou outra ali. Por causa do que a gente comprou algumas cartinhas. Aí tá aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí quem você tirou. Eu espero que você tenha mitado. Mas eu tenho certeza que isso daqui é garantia ter Steg. Pode ter certeza absoluta. Mas enfim, é isso aí pro vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like aí embaixo, rapaziada. Pô, eu tô tristão aqui, mano. Tiramos o Ter Steg. Dá um like aí pra ajudar nós. E também ajuda a divulgar o canal, pô. Toda vez que você deixa o seu likezinho aí, o YouTube divulga o canal pra comunidade Fifeira. E aí ajuda a gente a crescer no YouTube e manter a carreira aqui, beleza? E também não vacila, né, meu nego? Se inscreve no canal pra receber mais vídeos de PEC Open e premiação. Inclusive, a minha última premiação que eu peguei com o time da La Liga. Foi o ranking 2. Vai lá ver o que a gente tirou. Na verdade, já dei spoiler aqui, né? Já tô mostrando pra vocês aqui o que foi que saiu. Play review, tática personalizada e muitos outros conteúdos sobre FIFA 23. Clique aqui no canal, vai dar uma olhadinha lá, dá uma força pra gente. Pra dar essa força aqui pro amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Tão útil demais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu... Fui! Tchau, 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 tchau.